TV Sertão Com muita alegria, eu acho que a Câmara Municipal de Cajazeiras precisava urgentemente de trazer, compor seu novo quadro de servidores, já que a gente só tinha hoje 12 funcionários efetivos, existe uma necessidade urgente, o próprio Ministério Público tem nos notificado por várias vezes da necessidade também, nós sentimos essa necessidade, já que Cajazeiras, esse concurso é o concurso único na história da Câmara Municipal, primeiro concurso realizado, e hoje esse momento ímpar para todos esses aprovados, nós já tivemos a felicidade de convocar hoje 9 dos novos servidores, no total de 23, para tomar posse e nessa manhã de hoje aqui no plenário Edmilson Feitosa, entregamos a portaria para os novos servidores e que já para a semana todos já estão nessa casa, já que nós desejamos a todos muitas felicidades, né, e também muita dedicação ao novo trabalho deles nessa casa legislativa. Heriberto, no total foram quantas vagas nesse concurso e quantos foram aprovados? Foram 24 vagas, só foram aprovadas 23, ficou uma vaga porque uma pessoa não chegou a ser aprovada, e aí vamos chamar todos os 23, já chamamos o novo, e em duas etapas daqui para o termo do nosso mandato chamaramos todos os servidores aprovados para o concurso público. Esse concurso se destacou pela transparência dele, como que sucedeu o concurso em si? É, é verdade, eu acho que é a coisa mais importante, porque Cajazeira é sabedora que anteriormente nós aprovamos a abertura de um concurso público, mas a empresa ganhadora não demonstrou toda lisura, então por questão disso, nós tivemos que cancelar o concurso e fizemos um novo concurso, né, com outra empresa, uma empresa idônea, mostrou da transparência, convocamos o Ministério Público para estar presente nesse concurso, e aí o que aconteceu? A lisura total com os servidores de fora aprovados aqui nessa terra, pessoal do Vale do Piancó, pessoal do Ceará, pessoal de outras cidades circunvizinhas de nossa cidade, mostrando da transparência e lisura que foi o concurso. E hoje aqui a gente vê a alegria dessas pessoas, mostrando que de fato, de direito, eles passaram por mérito, e agora é abraçar a nova casa deles aqui, né, e fazer o trabalho que a gente precisa para que ele possa colaborar, não só com o poder legislativo local, mas com toda a sociedade que aqui nos procurou. Quais foram os cargos ocupados por essas pessoas nesse concurso? Quais são os cargos disponíveis? É, a gente fizemos assistente administrativo, vigilante, auxiliar de serviço, o pessoal de Libra, né, que é obrigatório agora nesse concurso, né, e técnico de contabilidade. Foram essas vagas que estavam em vacância, em vacância não, essas vagas que necessitavam para a Câmara Municipal, e aí a gente já chamamos esse número de nove, e que ficou faltando pouquíssimo, quatorze para ser chamado. Então, em duas etapas estaremos chamando total, e esperamos que ele se seja bem-vindo e que possa contribuir com esse trabalho que precisamos urgentemente. Muito obrigado, Heriberto. Agora eu deixo aqui o espaço aberto para o que você quer acrescentar na sua fala. É, a gente agradece a presença da TV Sertão da Paraíba aqui, fazendo a cobertura da Câmara Municipal, já que é uma parceira nossa, né, desejando a todos os munícipes aqui da cidade de Cajazeiras, que nós estivemos aqui, já estamos se aproximando do São João, desejando a todos eles que teremos um grande São João, de muita alegria, de muita paz e harmonia, é o que nós desejamos a todos. Obrigado, Heriberto.